Oh, Lord, my God, when I, in all... Olá, pessoal! Eu quero falar com vocês, filiados, diretores da nossa Comadesp, a Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo e outras. Este ano, 2015, completamos 45 anos de fundação e, podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, estamos aqui para deixar a nossa palavra de gratidão a você que tem nos apoiado, a você que tem participado de todas as nossas reuniões, AGOs, reuniões de líderes, ELADs, muito obrigado a você. Estamos aqui para registrar a gratidão da família Comadesp. Você faz parte dela. E a você, minha irmã, amiga, companheira de Comadesp feminina, eu quero desejar um Feliz Natal próspero, abençoado, juntamente com toda a sua família, com toda a sua família espiritual. E um ano novo abençoado, um ano novo cheio da presença do Senhor. E querendo Deus, este ano que nos aguarda, será um ano, eu creio, de unidade, um ano de vitórias. Porque aliançadas, andando firmadas, olhando para Jesus, Autor e Consumador da nossa fé, com certeza, teremos um ano pleno, em nome do Senhor Jesus. A todas vocês, um Feliz Natal e um ano novo próspero, em nome do Senhor. Em nome da família Comadesp, Feliz Natal e um próspero ano novo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feliz Natal e um ano novo, em nome do Senhor Jesus Cristo.